Saúde e metabolismo, quais são os exames básicos que uma pessoa deve fazer para avaliar a sua saúde hormonal e metabólica? Rapidamente. Hemograma. Perfil lipídico, prova hepática, função renal, eletrólitos. Interessante, eletrólitos não é todo mundo que pede? É porque ajuda a avaliar melhor a função renal. Se você estiver espoliando muito, alguma coisa não está certa. Função tireoidiana. Então, isso pensando no metabolismo. Agora, pensando em hormonais, tireoide, um hormonizado, eu não vou mentir, eu não fico pedindo LH e FSH porque essa porra vai vir tudo inibida, foda-se. E aí a pessoa vai ficar desesperada pelo óbvio. Exato. E aí você vai ter que explicar para ela, não meu filho, inibe mesmo, etc. Mas função tireoideana obrigatório, certo? Texto total, texto livre, biodisponível, estradiol, progesterona, prolactina, DHT. As pessoas têm muito medo dos marcadores hepáticos porque, principalmente, as enzimas de transaminase, TGO e TGP, costumam apresentar algumas alterações. Eu, particularmente, não acho esses dois marcadores os mais eficazes para a questão hepática, principalmente se a pessoa é um atleta de fisiculturismo. Vocês concordam? Sim e não. Concordo em discordar. Gabriel, vê se você concorda comigo. Eu vou dar um exemplo. Menino que eu atendi no consultório, ele veio, usava um monte de tranqueira. Não era atleta, era recreativo, tinha sonho de ser atleta, etc, etc, etc. Usava um monte de sarme, um monte de tranqueira e tal. Prova hepática dele. TGO e TGP sempre flutuando ali entre 100, 120, etc, etc. E as antigas também, mesma coisa. Ou seja, já fazia um ano que vinha 100, 120, 100, 120. Tigo a água mole em pedra dura? Então, aí vem a questão. A gente acabou de fazer um puta de um treino, filha da puta lá embaixo. Show. Certo? Eu vou amanhã dosar TGO e TGP? É esperado que estejam um pouquinho alterados. Os dois? Um mais do que o outro. Certo? TGO um pouco mais, né? TGO um pouco mais. TGP é mais específico para a função hepática. Mas ainda assim, se for uma agressão, como é o treino, não vai vir só TGO e TGP alterado. Vai vir CPK, vai vir LDH. Ou seja, a gente sabe que foi provavelmente por conta do treino. Agora, imagina que você já tenha há um ano um machucado, uma feridinha. Certo? E que ela não sara porque você fica assim, toda hora. Isso aqui vai virar o quê no fim das contas? Uma necrose. Uma necrose. Que é a mesma coisa do fígado. Você está há um ano ali, 100, 100. Se eu dosar o nosso, amanhã, também vai estar 100. Só que daqui a uma semana, depois de descansar, vai estar 20. Vai estar 30. Agora, um ano sem, alguma merda está acontecendo. Gama GT é o melhor marcador? Para colestase. Colestase é quando você tem ali uma inflamação dos ductos biliares. Pode levar a uma, como é que fala? A formação de cálculo, cálculo biliar. E isso pode virar um problema do futuro. Birirubina, o cara já está ferrado, né? Sim. Sim. Aí, realmente, já está com alguma coisa bem alterada. Aí, ursacol. Isso. E fosfatase também. Fosfatase alcalina também é um bom marcador. Mas, assim, o que manda é você ver um padrão. Se você tem uma coisa alterada, ok. Se você tem tudo um pouco alterado, aí tem que se preocupar. Isso. É muito mais sério, né?